Crê e confessa Crê e confessa Crê e confessa Desistir Qual é a fonte minha emoção Qual é a minha paixão Loco Amor, 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 amor Eu comecei a lhe pôr-ma Loco Dengue, lhe pôr-ma pôr-na-yo Tu vai rando um fonte Loco Amor, 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 amor Eu comecei a lhe pôr-ma Loco Dengue, lhe pôr-ma pôr-na-yo Não crê, confessa Tudo que tá xinque, papô Cresceu, confia na minha promessa Tá prometeu amor pra vida Cabo duvida Dengue, amor, papô Me dá esperar Tanto tempo Minha conclusão é que boete Meu Não tem tempo pra tudo Tem tempo pra detestar Tem tempo pra lidar Hoje pra não be amar Pedro Sebastião Anibal López-Roche Colônel Alberto Naco lhe pôr-ma-yo Algo Naco lhe pôr-ma-yo Naco lhe pôr-ma-yo Kinou liwa nangay Naco lhe pôr-ma-yo Naco lhe pôr-ma-yo Lá você é, lá você é amor Já vou louca ser, credi-lhe pavô Já vou louca ser, paternidade Já vou louca ser, credi-lhe a vô tuta amor Crecheu Já vou louca ser, amor Credi-lhe pavô, pa eternidade Credi-lhe a vô tuta amor Já vou louca ser, já vou louca ser Tudo amor Já vou louca ser, amor redadão tudo Nigration ou droga Kuantem N appearance ou droga Kuantem